Abusadamente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai batendo Ela vai tentando Ela vai quicando E a partir desse momento Vai cair um puro Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que param Joga na cara Joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que param Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que param Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado Faca jogada de bunda, todas encalcada, bora